Pichação Pichação é o ato de escrever ou rabiscar sobre muros, fachadas de edificações, asfalto de ruas ou monumentos, usando tinta em spray aerosol, dificilmente removível, estêncil ou mesmo rolo de tinta. Por que a pichação é crime? No Brasil, a pichação é considerada vandalismo e crime ambiental, nos termos do artigo 65 da Lei nº 9.605-98, Lei dos Crimes Ambientais, que estipula pena de detenção de três meses a um ano e multa, para quem pichar, grafitar ou, por qualquer meio, conspurcar edificação ou monumento urbano.